A gente sabe que nós vivemos um momento difícil para o país, o município de Belo Horizonte não está fora disso, nós temos hoje dificuldades financeiras, os repasses da União diminuem a cada dia, minguam a cada dia, e boa parte dessa obra, desse empreendimento, é com recursos da União, faz parte do Programa de Aceleração do Crencimento, do PAC, então, os recursos, de fato, são escassos. De tudo que a gente pôde apurar, de tudo que a gente buscou da gestão passada, para a gente reinstaurar as negociações, ao lado do doutor Helder Magno, que vem conduzindo com muito cuidado essa situação, a gente percebeu que, inicialmente, foi feita uma proposta de instalação das famílias em programas do Minha Casa Minha Vida, para atendimento das demandas da população local, foi desapropriado um terreno que hoje está disponível para obra, para construção, um terreno que fica localizado na Rua Renato de Souza Reis, com a Rua Bolívar, bastante próxima da área onde estão instaladas as famílias hoje, da Vila Artur de Sá. A expectativa com a obra era, de fato, de manter as famílias próximas umas das outras, na medida em que essa era uma reivindicação de que, de fato, não se passe a comunidade local que foi formada. O município, naturalmente, entende que essa é uma reivindicação absolutamente legítima e que merece ser atendida, e esse foi o motivo em que o município investiu numa desapropriação que não é uma desapropriação barata, que é em terreno nas imediações ali da região do Minas Shopping, onde seria construída esse empreendimento de prédios onde seriam instaladas as famílias. Em negociação, no início desse ano, no Ministério Público Federal, foi apontada a necessidade de que as famílias tivessem direito, a possibilidade de ter mais que dois quartos apenas nessas unidades habitacionais. Então, é algo que foge ao padrão do Minha Casa Minha Vida, mas o município tentou, buscou recursos para atender a essa demanda. Essa demanda já está praticamente garantida pelo município, de conseguir o aumento do número de quartos nas unidades habitacionais. Não obstante termos avançado nesse sentido, nós sentimos ainda que há um melindre dos moradores em residirem em unidades habitacionais verticalizadas, que foi aquilo que foi nos passado nas últimas reuniões. Então, as áreas técnicas do município vêm buscando estudos, tanto orçamentários quanto técnicos, para tentar buscar soluções de moradias verticalizadas. Ou seja, a reinstalação dessas famílias em áreas próximas, mantendo as reivindicações e tentando, ao máximo, buscar soluções mais horizontalizadas. Naturalmente que nós ainda não temos uma posição definitiva a respeito desse assunto, por questões orçamentárias. Tem-se buscado recursos junto ao orçamento próprio do município e até mesmo junto ao orçamento da União, para conseguir apontar essas soluções. Então, estamos atuando em duas frentes. A primeira delas, é possível uma solução alternativa de manter as famílias tal como estão hoje, com revitalização, tal como é a reivindicação principal. Essa é uma resposta que nos tem que ser dada pela área técnica. Nós não temos como tomar uma decisão. Ela tem que ser uma decisão da área de obras, da área de projetos do município, que vai, então, estabelecer a diretriz. E, alternativamente, dentro das negociações que nós pretendemos avançar, tentar uma solução mais horizontalizada para a reinstalação dessas famílias. Hoje, o que nós temos de objetivo, de fato, que nós podemos apresentar, é que o terreno próximo ao local onde as famílias estão hoje morando, ele já está desapropriado e disponível para a obra. Segundo ponto, é que o chamamento público para a construção das unidades habitacionais já está pronto para ser publicado. Ainda pendente de algumas decisões de governo, mas a ideia é que ele seja publicado já no mês de outubro, para que as obras se iniciem no início de 2018. Hoje, o que nós temos de objetivo para apresentar para vocês é isso. É o que tem já pronto para ser resolvido. Orçamento garantido da União, a busca pelo aumento da unidade de um quarto na unidade habitacional e a instalação das famílias em local próximo de onde elas estão hoje. O que nós temos de proposta, que nós estamos buscando orçamento, nós estamos buscando, junto à União e aos diversos órgãos financeiros, é a possibilidade de, nas áreas remanescentes da obra, ali próximo à região onde as famílias estão instaladas, buscar a construção de unidades habitacionais mais horizontalizadas, diminuindo a verticalização, com a ideia de que a área técnica já tem pensado de casas geminadas, de que sejam apenas de um andar mesmo, sem ter necessidade de levantar prédios. Mas, obviamente, que eu não posso aqui fazer nenhuma promessa nesse sentido ainda. Nós, eu não tenho, objetivamente, nenhum orçamento garantido, não tenho ainda o dinheiro reservado para isso. Isso é, e eu posso dizer para vocês, com muita humildade, coração aberto da prefeitura para tentar resolver, de a melhor maneira possível, a solução seria essa, que a gente acha que seria uma solução, não é a ideal, porque a solução ideal é essa, de fato, a manutenção das famílias tal qual onde estão, com a revitalização da área. Só que isso é o ideal. Eu não tenho como dizer para vocês que nós vamos viver do ideal. E aí o que nós temos entre o ideal e o possível seria essa solução, de apresentar uma proposta mais horizontalizada. Não há garantia disso, ainda não temos orçamento reservado. O que nós temos, de fato, e objetivo, é a construção das unidades habitacionais próximo ao local onde as famílias estão instaladas. Bom, esse é o cenário que a gente tem hoje. Nós continuamos abertos aqui ao debate, a possibilidade de ouvir as propostas de vocês. Mais uma vez, o que eu quero reiterar, e o que eu posso reiterar em nome do município, esse é o aval que eu tenho, é de que as portas estão abertas para negociação. Reiterar também o que a gerente do Departamento de Apropriações já afirmou para vocês, de que, por orientação do Ministério Público Federal, que nós acatamos integralmente, os processos não irão avançar. Os processos judiciais não irão avançar enquanto não tivermos uma definição. Tem a minha palavra, que sou o diretor jurídico da SUDECAP, responsável pelo andamento dos processos. Nós ficamos até um pouco surpresos, porque no ofício que nos foi enviado estava lá, iminente desapropriação das famílias, e isso não existe. Não existe iminência, não existe nenhum movimento do município no sentido de dar andamento a esses processos. Então, fiquem tranquilos, isso não vai acontecer enquanto as negociações não avançarem. As portas do município estão abertas, nós iremos em tantas quantas forem as necessárias reuniões para tentarmos chegar em um bom termo a respeito desse assunto. Muito obrigado. Obrigado, doutor Felipe. Bem, até o momento eu posso garantir que, diferentemente do que nós ouvimos aqui na audiência passada, eu vejo o município hoje mais aberto a discutir a questão. Parabéns. Eu passo agora a fala a Dilson Vieira de Freitas, representante dos moradores da Vila Arthur de Sá. Boa tarde a todos. Quero agradecer a todos, deputados e demais que têm lutado conosco, todos. E a gente fica feliz de poder ver, ouvir a fala do departamento jurídico. Mas, como representante ali, a gente que mora, nós ficamos preocupados, porque muitas falas já foram e continuam daquele sistema que está lá ainda, o mato. Poucos tempos atrás morreu uma pessoa em frente, não, em frente, dentro da minha casa. Isso daí já vem cinco anos, que ali está largado. E essa proposta foi feita já há um tempo atrás, e até hoje a gente passa em frente lá também, nós não vemos muita coisa, não. Os moradores da Arthur de Sá, eu não vejo dificuldade em fazer um acordo com eles. Porque o metro quadrado, hoje, ali no bairro União, se a prefeitura tiver uma proposta boa também, porque nós moramos ali há 30 anos, somos satisfeitos demais de morar ali, até antes da prefeitura aparecer naquela localidade. Porque é interessante que, 20 anos atrás, ninguém conhecia nós, nós éramos pessoas indigentes, e ninguém sabia quem era nós. E, de imediato, fizeram caso de nós, que começou a chegar intimações jurídicas para nós sair de um local que nós invadimos. Só que nós descobrimos que, na realidade, quem estava invadindo a nossa área era a prefeitura, que chegou invadindo com forte poder para nos amedrontar que pessoas ali passaram mal por causa da intimação da prefeitura. Então, nós vemos que... Eu estava lembrando a dona Almeida, uma moradora que está ali, o Zé, que mora em frente à minha casa também, que, um ano atrás, teve uma chuva tão forte que a água invadiu. Tinha um ano atrás que a água invadiu a casa dela por causa dessas obras que foram deixadas em túlio, entupiu tudo lá, e o filho dela, ainda, quando era vivo, era de cama, paralítico, os pessoal vieram que pegar ele correndo, na época, para sair com ele, porque a água invadiu a casa dela. Então, por ter deixado tudo daquele jeito, até então nós não éramos conhecidos por ninguém, e hoje a prefeitura tem um grande interesse por aquela área, junto com os empreendimentos, mas aquela demolição toda que foi feita ali acabou com nós, esses cinco anos. A nossa construção está toda trincada, houve essa inundação na casa da dona Almeida, que o filho dela era quase afogado, era enxorrada. Nós vemos ali os entulhos que acabou com a nossa paz, e agora as máquinas que estiveram lá também deixou tudo demolido, trincou a minha casa toda, a casa do pessoal está toda trincada. E o que eu vejo hoje, para o departamento jurídico, que não pode deixar nós, uma hora ou outra, as casas podem cair. As máquinas estão trabalhando do outro lado lá, e, quando passa, estão tremendo os barracos de todo mundo. E, como as máquinas estavam demolindo lá, um tempo atrás, já deixou frágeis as casas, e eu trabalho também em construção civil, eu sei como é que está a situação, nós não podemos ficar também esperando até esse fato acontecer. Porque aquelas vielas agora que ficaram abertas se tornam um ambiente propício. até nós, moradores ali, à noite, ser assaltados. E, fora, a criminalidade aumenta ainda mais. Ela acabou de citar aqui agora que o sentimento que nós temos ali é um sentimento frustrado hoje, mas antes não era, como o Rob citou antes. Cinco anos atrás, ninguém queria, e até hoje, o pessoal gosta de morar ali. Porque eu moro ali, eu fico observando que esse empreendimento hoje também valoriza nós ali, em certo sentido, quando dá uma atenção para nós devida, com respeito, e imediata também com a ação. Então, eu fico observando que existe meio, sim, da prefeitura conseguir sentar com os moradores e chegar a uma solução rápida. Porque, eu creio, vocês, a maioria que trabalha com o departamento da prefeitura, creio eu que moram tão bem habitados, vocês podem esperar 10 anos, 5 anos, 30 anos, mas a população não pode esperar mais, não. Pelo menos eu estou vendo a minha situação que não dá mais. Psicologicamente, nós já fomos totalmente abalados. Recebemos intimação jurídica, coisas que a maioria, nós somos simples, classe média, classe baixa, mas a maioria daqui nunca recebeu intimação jurídica por nada. Aí, depois de 15, 20 anos de moradia, todo mundo achando que está em paz, aí vem essa pressão psicológica sobre nós, não deu resultado, que nós descobrimos que quem está invadindo a área nossa é a prefeitura, porque ela não tinha autorização, acho que ainda não tem autorização de mexer naquela localidade, se já que tanto interesse tem pela prefeitura, por que que já não tenta, ao máximo possível, chegar a um acordo com a população? E eu não vejo essa população difícil em um acordo. Se não tem condições, demora um licenciamento, demora tanta coisa, porque foi prometido para nós há três ou quatro anos atrás. E acho que até hoje nem a localidade ainda foi liberada direito. Já era para... A proposta que foi feita da última vez que eu me lembro, já era para nós estar morando nessa localidade, se nós aceitássemos. Mas eu vi que o pessoal não aceitou, porque nós temos essa desconfiança da prefeitura. E hoje eu vou te falar a verdade, é difícil nós acreditar nela. Ainda que a gestão nova agora, pela fala do senhor nesse momento, a gente vê um pouco mais de satisfação, igual o deputado viu. Mas ainda é pouco para pessoas que estão sofrendo a escuridão, o mato, o descaso, os maquinários agora, a poeira que está atacando, igual o meu filho tem anemia falciforme, ele não poderia estar tomando esse poeirão todo que está acontecendo lá. E nós moramos em uma localidade tão próxima ali que nós já adaptamos de facilidade, não tem como nós sairmos dali para uma localidade maior, longe, quer dizer, distante. Mas tem um detalhe. Se é tão difícil e demorado de remover nós daquela localidade com dignidade, se é tão difícil assim, nós estamos abertos a outras propostas. O metro quadrado ali para a prefeitura não é tão caro, não, gente. É só chamar a população e ver quanto que quem já procurou uma outra localidade próxima para morar, tem pessoas aí que conseguem arrumar uma localidade próxima ali de 250 mil, 300 mil, 500 mil. E tiram o povo do sofrimento, da angústia, ou vão esperar ter uma nova enchente, porque se já tem mais de 100 dias que não chove pelo horizonte, se a prefeitura estiver preocupada, a próxima chuva vai vir carregando os barracos afora. Ah, não, mas nós podemos esperar, sim. A maioria não está em perigo, quem está em perigo é nós. A escuridão ainda continua. Eles falaram de colocar iluminação na localidade, eu não vi ainda. Lá no shopping, lá embaixo, está tudo claro. A polícia desce lá embaixo, todo mundo vê lá embaixo, mas ali onde nós estamos... Eu creio que só vamos ser famosos da próxima temporada quando tiver alguém morto ali, afogado, e por aí em diante. Não é isso que nós queremos. Então, a população está aberta à negociação, se caso essa negociação que tem tanto impedimento, senta com a população, igual estamos, para chegar a um acordo também. Eu vejo moradores que amam a localidade que mora, mas, do jeito que está ali, eles não querem mais, do jeito que está ali. Largado, ao desprezo, à humilhação. Eu moro nessa localidade há uns 20 anos. Antigamente, nós já éramos desprezados. Agora, o povo da área de cima olha para nós com mais desprezo ainda, porque aqui é uma zona de guerra. Literalmente, uma zona de guerra. Porque morreu um rapaz na minha porta, o sangue entrou para dentro da minha casa. Essas coisas, isso não é brincadeira. Porque ali, as vieras ficaram abertas, pessoas que, com má intenção ali, matam uma pessoa. Antigamente, não estava assim, nessa situação, não. Só que aí, as minhas meninas passam no beco, os filhos de todo mundo passam no beco, naquela escuridão, em tempo de morrer. O Robson tem uma filha que faz tratamento, o meu filho faz tratamento, e nós temos que esperar isso tudo. E eu vejo uma situação que a maioria dos moradores gostaria de continuar morando ali. Mas, hoje, eu vejo, hoje, a maioria tem vontade até de mudar, voltar para as suas terras natais, alguma coisa assim. E o que custa? Chamar eles para uma negociação, um valor digno. Porque uma pessoa ali, 20 anos, igual a minha casa, tem 120 metros quadrados. Não seria difícil eu sair dali. Eu já vi uma localidade, para mim, morar uma casa que eu gostaria, que eu gosto de plantar, eu tenho uma oficina de macinaria no local. Encontrei localidade ali próximo, por valor de 250 mil. Mas, ali onde você está, é uma invasão. Mas, a localidade ali, ela é tão... Hoje, ela é valorizada demais. Mas, ainda que nós estamos morando na localidade, agora ficou toda essa situação feia, mas, ali, aquele terreno tem valor. Tem valor. Por isso que nós não abrimos mão assim fácil. Por 30 mil, igual o Robert já colocou, por 40 mil. É impossível nós sairmos ali. Mas, se a prefeitura senta, ou até o empreendimento, que o Edson já comentou, que eles têm intenção de investir para nós sair dali, mas eles não podem agir por causa da prefeitura. Se chega a uma conclusão com nós, num valor, que alguém achou uma localidade para continuar plantando, para um terreno ali próximo, que satisfaz o coração deles, seria mais fácil, viável, porque o povo ia sair dali, sem muito ficar nesse impasse, tempo mais tempo. E eu quero que... Eu sei que vocês são de uma gestão nova, não sabem a situação ali dentro de convivência, eu acho que vocês nunca nem passaram lá, eu não sei. O senhor acha que nunca passou naquela viela? Passou? Já passou? Na noite? Já? O senhor terceirou lá ainda? Porque a situação aí é crítica. A gente só não sofremos mais ali, porque a maioria dos moradores, já tem anos, são muito próximos uns dos outros, mas ali agora estão vindo pessoas de outras localidades assaltarem ali. Então, quer dizer, é a situação da crítica. Agora, e não é muito, gente, o valor também é indenizatório, não da prefeitura, porque 40 mil, nem outra favela o pessoal acha. Mas eu vejo muitas pessoas ali que conseguem com 200 mil, 250 mil, 300 mil, 500 mil é um lugar para morar. O interesse não é seu. Mas eu quero que vocês entendam que a situação hoje que nós estamos aqui, eu falo pelos moradores o mesmo sentimento que eu estou passando ali, porque nós não podemos ficar nessa dependência. eu sei que há uma política por trás disso, mas se os empreendimentos têm disposição de querer ajudar para nos tirar da lei, a prefeitura está precisando da localidade, nós não podemos entregar isso a preço de banana, não, porque ali são 20, 30 anos. Hoje, eu falo, eu creio que os moradores devem estar, a gente conversa muito acerca disso, hoje eu sairia dali, sim, por um valor digno. Igual, eu encontrei uma casa de 230 mil. Eu não vejo tanta coisa para a prefeitura. Agora, o metro quadrado no bairro União, hoje eu não pesquisei, eu não fui na imobiliária, não, mas o metro quadrado ali tem um valor bom. Então, ainda que nós sejamos área, mas depois de 20, 30 anos, ali é nosso mesmo, ali é nosso, porque a própria União reconhece isso, porque é nosso, quem cuidou daquilo dali, quem zelou daquilo dali o tempo todo foi nós, agora que a prefeitura destruiu tudo. Parece que jogou uma bomba ali, ficou feia a situação. Olha, quem olha aquelas fotos ali, aquele lado ali não, aquele lado ali é dos bacanas, mas, quando olha do lado de lá, olha lá, é zona de guerra. E, literalmente, não é só uma aparência de zona de guerra, estamos vivendo uma guerra ali dentro, nessa situação que nós estamos vivendo. E eu não estou aqui para só dramatizar, não, eu e a população queremos que chegue a uma solução. é uma solução. Até o antigo, o presidente da Sutecap, da Obel hoje, uma época atrás, que ainda que ele não era presidente, ele esteve conosco lá vendo a situação. Então, eu quero que vocês olhem isso para nós com muito carinho, e eu agradeço a todos. Muito obrigado, Adilson. Passo a fala ao doutor Ailton Rodrigues Magalhães, defensor público, representando o Cleide Aparecida, né, Paulo Muceno, representando da Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais. Boa tarde. Eu vou partir da notícia mais recente, porque, a partir do momento em que os moradores começaram a ser intimados judicialmente das desapropriações, e são muitas desapropriações, são mais de 20, se não me engano, a Defensoria começou a fazer a defesa desses moradores no processo. E o que acontece? O que é um processo de desapropriação? Como que ele começa? Normalmente, quando se quer fazer uma obra pública, em alguma localidade, e essa localidade é ocupada por algum particular, a Prefeitura declara que aquele terreno é de utilidade pública para fins de realização de uma determinada obra. E o instrumento para fazer isso é um decreto assinado, no caso do município, pelo prefeito. Mas, você abrindo o processo de desapropriação, a primeira coisa que você vê é que não tem decreto. Você fazer uma desapropriação sem decretar a utilidade pública daquele terreno, é a mesma coisa que você tenta fazer um omelete sem ovo. Então, o processo em si já começa errado. Fazer uma obra pública, fazer uma remoção, uma desapropriação, sem antes declarar de utilidade pública talvez um decreto. E, analisando... E, mesmo assim, o processo prosseguiu até a fase da perícia. Todos os processos prosseguiram até a fase da perícia. E um dos questionamentos da perícia, além dos valores dos imóveis, era se o terreno onde estavam as residências, se eles se encontravam dentro da área autorizada pela SPU para realizar a obra da Via 710, que foi o documento que embasou a própria desapropriação. E houve a resposta do perito de que não. Ou seja, está documentado judicialmente, no processo judicial, talvez, de uma perícia realizada dentro do processo de que a área não está autorizada pela União Federal a intervenção do município daquela área. Aí fica aquela questão. Começou errado. Desde lá do início já estava errado, já era uma ilegalidade. E nós chegamos num momento crucial que é agora. Como consertar essa ilegalidade? Como é que a gente vai fazer? Não tem como voltar no tempo agora. É óbvio que, para deixar tudo como era antes, isso fica impossível. Mas, para remediar isso, para tentar voltar a um Estado que não gere tanta ilegalidade, é óbvio que vai ter um custo. É óbvio que isso vai custar caro para a Prefeitura. Então, essa questão de falta de recurso, no final das contas, não pode ser tão impeditiva assim para consertar o que começou errado há muito tempo atrás. Não, ele deveria nem ter sido iniciado. Mas, já que iniciou, para mudar o rumo disso, é óbvio que vai sair muito caro. Mas isso não pode ser desculpa, na verdade. Dizem até que houve aporte financeiro por parte do empreendedor para a realização da obra. Se houve, na pior das hipóteses, tem que devolver esse dinheiro, porque não tem como varrer para debaixo do tapete essa ilegalidade que é patente. Então, no fim das contas, se a comunidade tem uma proposta, e essa proposta foi debatida, e é uma proposta consolidada, eu acho que para o município não resta outra alternativa, senão acatar essa proposta da comunidade. custe o que custar, porque é um caso até de responsabilidade civil, no final das contas. Obrigado. Obrigado, doutora Ilta. Passo agora a fala à Ana Flávia Martins Machado, coordenadora do Núcleo Social, representando Cláudio Vinícius Leite Pereira, presidente da Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte. Boa tarde a todos. A gente agradece o convite para, mais uma vez, uma rodada de conversa sobre a Via 710. Na verdade, com relação à posição do município, me resta pouco a complementar. O doutor Felipe trouxe o que a gente tem conseguido avançar de proposta para tentar atender as famílias da melhor forma. Eu acho que é importante resgatar que, desde a entrada da Urbel, na negociação das indenizações, em cima da demanda da comunidade, a gente conseguiu avançar na construção de uma proposta que, hoje, pode atender de forma com mais qualidade à demanda. Lembrando que, quando a gente começou, não existia nem a possibilidade, não estava colocada a proposta do reassentamento próximo à área de remoção. Então, hoje, quando o doutor Felipe coloca, o que a gente tem como proposta, o que a gente está construindo, a construção do Minha Casa Minha Vida em terreno muito próximo, um terreno do lado da área de remoção, com o acréscimo do terceiro quarto, que a gente também não tinha e não tem no Minha Casa Minha Vida original, e essa possibilidade dos estudos que a gente tem empreendido para tentar destinar áreas remanescentes para outras modalidades, porque a gente sabe que, mesmo sendo perto, mesmo tendo a possibilidade de três quartos, a gente sabe que o apartamento, ou o modelo apartamento, não atende à expectativa de todo mundo, há sempre uma especificidade da família, da situação dos moradores daquele local que pode exigir uma alternativa, e a gente tem se empenhado com relação a isso. E, reforçando aquilo que a Atícia colocou e também o doutor Felipe, a gente sente a necessidade de reforçar que o teor da comunicação fala da remoção iminente. E a gente até estranhou qual seria a iminência, porque é importante reforçar que, desde 2015, a gente cessou as negociações individuais com as famílias, a última família que aceitou o que estava colocado foi em 2015, e a gente não tem mais essa negociação em curso, nem do ponto de vista administrativo, buscando acordo, que é isso que a Orbel faz, e nem do ponto de vista judicial, como o doutor Felipe colocou. Então, a gente concentrou as nossas ações, os nossos estudos, as nossas tentativas, nas conversas conduzidas também pelo Ministério Público. Então, também da parte da Orbel, não existe essa insistência na negociação, mas sim na construção de uma proposta que possa atender de forma mais coletiva o que as famílias colocam como demanda desde o início. Uma questão que foi colocada aqui posteriormente, que eu acho que vale a gente reforçar, acho que foi até na fala da Isabela que ela comentou aquela visita técnica gerada a partir de uma demanda da Câmara, essa visita deve ter uns três meses, ou quatro, alguma coisa assim, e lembrar que, depois disso, a SLU compareceu para fazer uma limpeza. A gente sabe que, em área onde parte dos imóveis chegou a ser removido, é natural acontecer deposição de lixo em tudo. Então, assim, a gente... Eu até perguntei, a Érica está aqui, a gente continua com uma equipe social lá perto, a gente não tem registro de reclamações recentes com relação à deposição clandestina. Se houver, a equipe continua lá e a gente vai se esforçar para tentar atender esse incômodo. Mas, lembrando que, o que diz respeito às demolições, a gente tentou evitar esse transtorno, concluindo as demolições, fechando imóveis que estavam desocupados. Recentemente, a gente até fez uma intervenção nesse sentido. E a limpeza também a gente voltou a fazer. Como isso é muito dinâmico, essa realidade acaba sendo dinâmica, não mais pela demolição, mas pela presença de áreas que acabam ficando chamativas para a deposição de lixo em tudo, havendo outra necessidade, a prefeitura vai se esforçar para fazer esse serviço novamente. E, mais uma vez, dizer que a gente está aberto a construir uma alternativa, claro que dentro de limites orçamentários e da legislação do município, mas a gente continua aberto a construir uma alternativa de negociação que possa atender à demanda das famílias. No mais, acho que o doutor Felipe e a doutora Trícia colocaram, estou à disposição para alguma questão que for necessária. Muito obrigada. Obrigado, Ana Flávia. Levo o nosso abraço à sua colega Flávia e ao Cláudios e à certeza de nossa parte do compromisso que eu sei histórico que o companheiro Cláudios tem com a luta dos que mais precisam. Eu passo a fala agora a Hélder Magno da Silva, procurador regional dos direitos do cidadão do Ministério Público Federal. Obrigado. Obrigado. Boa tarde, senhor deputado Jean Freire. Na pessoa de quem cumprimento os demais componentes da mesa, boa tarde a todas e todos. Agradeço, sobre maneira, esse convite para estar aqui debatendo esse tema dessa comissão de participação popular da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Peço desculpas por ter me atrasado um pouco, mas foram demandas de trabalho que acabam nos prendendo e eu precisava concluir uma ação relativa à necessidade de uma pessoa aduentada e isso acabou atrasando a minha vinda aqui. Eu gostaria, assim, de começar pelo começo. O momento que o Ministério Público Federal foi acionado nesse processo, o momento em que a Urbel foi até os moradores da Vila Arthur de Sá com propostas de, como diria, de uma tentativa de que eles saíssem de lá negociadamente. Os moradores da Vila acionaram o Ministério Público porque estavam se sentindo violentados pela forma como o contato com a Urbel era feito. E foi relatado que reuniões em que o Ministério Público se fazia presente, a fala dos servidores da Urbel era uma e, em momentos posteriores, a fala era diferente, era uma fala sem dar oportunidade aos moradores de escolha. O discurso era aquele, tem que sair, vocês têm que sair, vocês estão nessa área, você não tem escolha. E, com isso, diversos, infelizmente, diversas pessoas saíram, aceitando valores ou condições que muitos, segundo o Ministério Público, reclamam, pessoas foram levadas para a localidade bem distante, sem a infraestrutura de serviço, sem o acesso que elas têm ali naquele espaço onde elas moram, já que estão próximas a Cristiano Machado, a um shopping que já está ali situado na região há bastante tempo, e isso se traduz num valor para esses moradores daquela localidade, um valor inestimável. O acesso que eles têm a serviços e ao metrô, a ônibus, toda possibilidade de mobilidade que eles têm morando onde moram ou moravam, no caso dos que, infelizmente, sucumbiram às primeiras propostas do município, através da Urbel. Então, daqui eu já começo num ponto. Foi o município quem assumiu, pela Urbel, assumiu esse risco de colocar a vila na situação que ela está hoje. Então, é o município que é responsável, se ele produziu essa situação de caos, de ambiente de guerra, em que os moradores têm que conviver com lotes vagos, com áreas demolidas, com crescimento de capim, de mato, de matagal, de animais, é o município que tem que adotar as providências para reparar essa situação por ele causada, seja através da Sudecap, seja através da Urbel, seja através do órgão que for. Esse ponto já foi objeto de recomendação que o Ministério Público encaminhou ao município, na pessoa do então prefeito, à Sudecap, ao Urbel, a diversos órgãos, para que cuidasse daquela área, para que não permitisse que os moradores que permanecem no local ficassem sujeitos a riscos de doença, animais peçonhentos, e uma reclamação que vem, porque algumas casas que ficaram foram, inclusive, ocupadas por pessoas talvez ligadas a atividades criminosas, impondo também risco, como foi colocado pelo Adilson, à vida das pessoas ali da comunidade. Pois bem, voltando lá ao início. Então, de início, parecia que a situação ali era aquela situação em que havia uma obra em vista realizada e a área era essencial para aquela obra, e a gente estava diante daquela situação em que o interesse público se sobrepõe ao particular. Qual não foi a surpresa, e, na verdade, isso tudo está documentado nos autos do procedimento em curso no Ministério Público Federal, sob a minha presidência, que, a partir de uma visita técnica realizada na localidade pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, na pessoa do doutor Lucas Diz, e, por representantes da SPU, o então superintendente, doutor Roger Aranha, Lucas Simões e o Luciano, da Urbel, se constatou que a área em que o município, através da Urbel Sudecap, estava fazendo intervenções, não era a área para a qual havia sido concedida autorização pela SPU. Então, o doutor Ailton já colocou, já apontou essa questão. As ações propostas, as ações de apropriação propostas em relação aos moradores, toda essa atuação está numa área para a qual o município sequer obteve, ou tinha obtido, ou não tem provas que tenha obtido até hoje, autorização da SPU para atuar naquela área. É verdade que a área onde as pessoas hoje habitam é uma área de propriedade da União, uma área dominial da União que integrava o patrimônio da antiga Rede Ferroviária Federal. Mas, vejam bem, em relação a essa área, se é certo que essa área, por ser bem público, não é uma área que seria passível de uso campeão, é uma área que, por lei, hoje, poderia ser objeto de uma COEM, que é uma concessão de direito real de uso para fins de moradia. A lei prevista, o próprio Estatuto da Cidade tem previsão nesse sentido. Então, aí a gente já começa a tratar uma questão. Os órgãos da Sudecap lidam com os moradores como se eles tivessem apenas direitos às benfeitorias. E, na verdade, essa moradia deles ali, já há mais de 30 anos, precisa ser objeto de reconhecimento pelo município, pela Sudecap, pelo Urbel, pelos órgãos que lidam com a questão. Não pode ser tratada, pura e simplesmente, como uma indenização por benfeitorias. Então, esse é um ponto que, nas discussões que o Ministério Público vem tendo, sempre é posto, sempre é apresentado, foi também objeto da recomendação do Ministério Público Federal, ao Urbel, à Sudecap e ao município, para que eles adotem medidas junto à SPU, para viabilizar a regularização fundiária daquela área, para viabilizar a urbanização da Vila Arthur de Sá, de forma a permitir que os moradores permaneçam naquele local. Os órgãos insistem em dizer que essa área é necessária para a construção da Via 710. No entanto, é difícil conseguir, eu tenho documentos, porque o Ministério Público Federal ainda, quando quem estava à frente da PRDC era a colega Silmara Cristina Goulart, nós tínhamos um procedimento, um inquérito civil em curso, que apurava a questão das obras realizadas na cidade, ou por realizar, decorrentes da Copa de 2014. E a Via 710 sempre foi ligada, os recursos para a Via 710 sempre foram ligados à Copa de 2014. Eu não consigo encontrar nos documentos que tinham naquele procedimento, nem nos documentos que eu tenho até agora, uma ligação direta dessa questão, dessa alça viária da Via 710, com, aliás, dessa necessidade retirada dos moradores da Vila Arthur de Sá, onde eles estão, com esse projeto da Via 710. E, ao mesmo tempo em que o projeto da Via 710 estava em curso, nós sabemos que, e também isso tem nos autos, houve autorizações do município de Belo Horizonte, seja pelos seus mais diversos órgãos, e também da BH Trans, para a implantação de empreendimentos para um adensamento daquela região com os empreendimentos. Center Minas, Center Norte, ampliação do Minas Shopping, o empreendimento é pior. Então, soa estranho, no mínimo estranho, essa situação em que você tem a necessidade de uma construção de uma alça viária, quando, na verdade, o adensamento do trânsito ali foi, na verdade, permitido pelos órgãos públicos. Então, fica com a aparência de que essa remoção dos moradores da Vila Arthur de Sá, do local que eles estão, em verdade, atende mais aos interesses comerciais dos empreendimentos que se situaram ali naquele espaço, porque a construção dessa alça viária, que ocuparia a área onde eles moram, ela está muito mais ligada a viabilizar entrada para aqueles empreendimentos comerciais tão vultosos, com tão grande movimentação de veículos. Então, pois bem, esses pontos, com essas considerações, o Ministério Público Federal tem feito, passou a fazer reuniões com os moradores e também com os diversos órgãos públicos na busca de uma solução consensuada para as questões. E procuramos ouvir, procuramos entender que pode vir a ser reconhecido como interesse da cidade, pode ser que o município e que os órgãos públicos comprovem que há realmente interesse público, que o interesse público se sobrepõe, que é aquela área que já estava nos documentos anteriores, mas, veja bem, é preciso que o município apresente uma justificativa só. Não dá para o município, por seus órgãos, dizer ah, aquela área ali é necessária para a construção da via 710. Depois, no outro momento, o município, o Orbel, chegar e dizer, ah, não, naquela área ali também é uma área de risco, ela já havia sido incluída no PAC em costas, as pessoas dali precisariam ser retiradas dali em razão do risco. Então, é preciso que essas informações venham. E realizamos reuniões com a Urbel, com a participação também do professor Daniel Gaio, do Direito Urbanístico da Faculdade de Direito da UFMG, com os moradores, com diversos conseguimentos que apoiam, a Isabela da Brigada está aqui, pastoral, e essas conversas, nós paramos numa última reunião, ocorrida em março, tivemos uma reunião em outubro de 2016, ou melhor dizendo, 18 de outubro de 2016, e tivemos uma última reunião em março de 2017. E, doutor Filipe, estou aguardando até hoje, e os senhores pediram por mais de uma vez, tanto, e Ana Flávia, tanto a Urbel quanto a Sudecap, pediram, eu fiz uma série de pedidos de informações à Sudecap que ainda não vieram, vocês estão sempre pedindo prorrogação de prazo. Algumas informações que o senhor trouxe aqui hoje já poderiam constar do procedimento em curso do Ministério Público Federal. Essas informações são essenciais para que a gente tenha continuidade e para que a gente evite a judicialização da questão, porque a solução negociada é sempre a melhor. Mas a comunidade, ela precisa ter clareza, porque esse modelo, essa fala de ausência de recursos orçamentários, nesse caso concreto, ela não pode ser considerada, porque é preciso chamar a responsabilidade dos empreendedores, porque os empreendedores, o empreendimento, se o município, na hora de estabelecer compensação ou mitigação pelo empreendimento, foi inábil, ele deve rever esse ato e exigir dos empreendedores que terão um ganho com a criação dessa alça viária, e os empreendedores podem, sim, viabilizar uma solução de moradia para as pessoas. Solução de moradia, até onde me parece, foi colocada aqui no início pelo Robson, o espaço que sobraria seria possível para a construção das moradias de uma forma mais adequada. E essa construção das moradias, para eles, eles são pessoas que vivem no modelo de casas ou de, no máximo, de sobrados, e é um tipo de moradia que eles têm, colocá-los nesse modelo de apartamento do Minha Casa Minha Vida, é uma situação que parece que não lhes agrada, e não se trata simplesmente de pessoas que deveriam ser colocadas, que estão sem moradia, que carecem de moradia, mas são pessoas que têm moradia e que a moradia agora vem de ser retirada para a realização, construção dessa alça viária. Então, esse ponto, esse ponto, o apartamento do Minha Casa Minha Vida, seja com três imóveis, me parece que não seja uma solução que atenda. Ainda que seja, é claro, que eles, soberanos, os senhores, se decidirem por essa solução, é preciso que a gente vá um pouco além, que pessoas que realizam atividades, outras atividades, que tenham formas de viver essas atividades. Então, há soluções até agora apresentadas pelos órgãos públicos, limitadas, como são, porque, na verdade, sempre se coloca acima desse modelo de Minha Casa Minha Vida, não me parece a solução adequada para os moradores da Vila de Artur de Sá. Então, é preciso que, na visão do Ministério Público, que a gente avance, que a gente proponha soluções mais inovadoras, soluções adequadas e que partam exatamente de uma oitiva, de uma escuta ativa dos envolvidos, dos sujeitos dessa ação. O local que foi oferecido, segundo me foi trazida informação, é um local que fica numa área, onde foi proposto o terreno que diz que foi desapropriado, me foi trazida informação, que fica numa área em que as pessoas se sentem temerosas pelo risco de estarem na linha de tiro, de confronto, ligados à criminalidade. Então, essas pessoas são pessoas... É, não, tem o ruído da avenida, outros fatores, poluição sonora, muito próximo ao viaduto, o trânsito vai ser intenso ali. Então, esses pontos todos, é claro que a gente precisa perceber, eles têm uma condição de moradia, têm uma condição de tranquilidade, que está sendo, que vem sendo, que passou a ser molestada pelos órgãos públicos, e molestada indevidamente, já que não era a área para a qual a Rubel ou a SUDECAP e tinha autorização. Então, em conclusão, até para não cansá-los, alguns pontos, doutor Felipe, o senhor disse que o município não está dando sequência às ações. Doutora Cleide, da Defesoria Pública Estadual, e aqui eu gostaria de lembrar que também é a Defesoria Pública da União, na pessoa do doutor Estevam Couto, está acompanhando, agora o doutor Estevam está representando o Brasil no Timor-Leste, mas o doutor João Marcos, João Marcos o substitui, também o Ministério Público Federal, a Defesoria Pública Estadual e a Defesoria Pública da União estão atuando conjuntamente nesse caso, acompanhando esse caso da Vila Fursar. Mas, pois bem, como eu diria, o senhor disse que as ações não têm tido andamento, mas é preciso, no caso, que a SUDECAP peça a suspensão, se não a própria extinção dessas ações, porque as ações foram propostas de forma equivocada, foram propostas com base num título que é inverídico. Então, o senhor já tem essa informação. Os juízos estaduais não podem continuar sendo induzido ao erro de autorizar uma desapropriação numa área para a qual o município não dispõe do interesse, do direito, de uma autorização da União, ainda que precária, para atuar naquela área. Recursos públicos estão empenhados, depósito, a depósito, e aqui nos autos, doutora Cleide, me trouxe uma informação de um despacho de um dos juízes em que é autorizado que um valor depositado para uma desapropriação vá para outra. Ou seja, o município depositou valores relativos a indenizações. Então, é preciso que o município tenha uma atuação ativa, através do SUDECAP, e suspenda ou peça mesmo a extinção dessas ações, porque são ações equivocadas. Ações, inclusive, que, embora tenha havido provocação do doutor Lucas, a Justiça Estadual está dando segmento a ações de apropriação em área que envolve claramente o interesse da União através da SPU, ações que não poderiam ter tramitação perante a Justiça Estadual, já que são ações relativas a ocupações em área da União. Então, percebam, a série de irregularidades que há, que permeia todo esse processo, elas precisam ser sanadas. Então, por mais que se diga que o município hoje está sob nova gestão, mas nas negociações ainda comparecem pessoas que são vistas pela comunidade, e eu falo aqui, falo do Aderval, que a comunidade não se sente tranquila negociando com ele, mas que é a pessoa que comparece pela Ubel nas mesas, isso precisa que haja realmente uma mudança, de fato, pelos órgãos do município. até mesmo que as pessoas que participaram pelos órgãos dessa negociação lá atrás, e que são pessoas que a comunidade enxerga como pessoas que atuaram de forma violadora de seus direitos, não continuem nesse processo, porque, do contrário, a gente não vai ter essa prova de que, essa evidência de que houve uma mudança de rumo, uma mudança de forma de atuação. Muito obrigado, doutor Helder. Muito esclarecedora pela sua fala. Eu passo agora a fala a João Pinheiro. Eu peço às pessoas que fizerem a decisão, por gentileza, ao fazer uso da fala, dizer o nome, porque essa reunião está sendo toda gravada. Você terá três minutos para fazer uso da fala. Boa tarde. Meu nome é João Pinheiro dos Santos, Vila Arthur de Sá, Comunidade Vila Arthur de Sá, mas, eu sou do Luiz Floradão. Agora, doutor Helder, eu quero agradecer mais uma vez por essa força que nos dá. Agora, eu acompanho esse processo de 710 há muito tempo, do comecinho, não vi nada hoje a ser apresentado pela prefeitura, que nem aquele nosso amigo ali, que fala amigo, porque essa pessoa que está nos ajudando são amigos, mais do que amigos. da prefeitura para nós não nos ver. Eles não estão nos vendo. Porque quem saiu dali, que nós conhecemos, saiu sob pressão e não era para nós ter saído, porque eu acompanhei isso há muito tempo, era para sair onde é que fosse obra pública. Se ali fosse para construir um posto de saúde, uma creche ou alguma coisa, nós não estaríamos brigando por nada que era obra pública. Só que aquilo ali é para atender interesse de empresa, que inclusive eles tamparam a frente da vila para não ser visto lá, que todo mundo pode ir ver lá. O AX, agora, o dia que põe nós no corredor da morte, ali, todo mundo, duas vezes, talvez no mesmo ano, para se votar, para subir alguém, ao trono lá em cima, e qualquer coisa nos passa rasteira em nós, todo mundo quer. Agora, nos vê como ser humano, não vê não, porque o que eles querem, falam assim, ah, nós vamos tirar de lá, não vamos pagar. Foi o que o Memo falou, por quê? O que eles fizeram? O Chihuahá tirou todo mundo, porque não gastou dinheiro, porque os apartamentos que o pessoal foi, o PAC já tinha construído, 9 mil, muitos saíram com 9 mil, mas preferiam pegar o apartamentozinho porque o dinheiro não dava para comprar nada. Agora, o que me fala com vocês, cadê, onde é que não tem dinheiro para ter indenizado? Nós, por que que não tem? Porque eu comecei desde o começo, que nem o doutor Heldo acabou de falar. Teve dinheiro sim, porque eu lembro, foi o governo federal, soltou o dinheiro para lá para ser indenizado, para haver acesso a indenizar, que foi muito dinheiro. O primeiro coordenador falou que o dinheiro está sendo tirado daqui para levar para outro lugar. Por que que não voltou mais? Muito, muito, muito mesmo. Por que que ele está lá? Por que que não pagou nós? Pode pagar sim. E essa menina que eu nunca disse, a amiga aí falou, os barracos lacrados estão lacrados. Cadê o barraco que está lacrado lá? Olha os barracos que estão lacrados lá na vila. Vocês não estão indo lá quase para poder verificar os negócios? O barraco meu, eu tenho certeza que o terra até conversa com meus vizinhos da vila que se não tomar providência o meu barraco vai cair porque descalçou tudo. E outra coisa, como é que é o nome do Filipe, doutor Filipe, olha, você falou uma coisa boa que deu nós um pouco de ânima, só que é o seguinte, se esse processo está parado, não adianta, vocês não tiram de uma gaiola, mas cortam as nossas asas, nós não vamos voar, nós não podemos fazer nada, de qualquer forma, o processo está parado, nós não podemos fazer nada, nós ficamos ali naquela dúvida, perde ou ganha, nós estamos mais para perder do que ganhar, como foi começado o processo. Então, isso, eu acho que se nós não tivéssemos tido uma parceria gente boa enviada por Deus com nós ali, eu vou falar com você, nós já, não existia mais nada ali, ali está, agora os entulhos de quem mora perto da gente está jogando é do pé da casa da gente, até pouco caso, até o pessoal próprio da vida está fazendo pouco caso de nós, assim, se eles estão fazendo o poder público, então, o que está fazendo com nós? Nós, acho que ninguém vai aguentar da situação dessa mais não, é pelo abuso, isso é um abuso que eu acho, que falta de dinheiro não é não, porque teve, isso aí teve dinheiro e desviou para outro lugar. Então, o doutorado, eu preciso que tiver oportunidade de vir, que todo mundo sabe aqui, isso aí tem que vir, isso aí era para ser organizado nós, não mandar para outro lado. Muito obrigado por você ter me ouvido, que às vezes eu não sei falar muito bem, mas eu tenho sentimento também, isso aí defende minha vida. Parabéns pela sua fala, João. Eu passo agora a fala Sílvio de Oliveira Martins. Primeiramente, boa tarde para todos moradores da Sutsar, boa tarde para todo mundo da linha de frente. Eu gostaria de relatar o seguinte, eu sou um morador até mais recente, eu moro atualmente uns 12 anos na Sutsar, e já é igual o João Pinheiro falou. O que está acontecendo? A gente conversa aqui dentro, conversa uma coisa e lá fora é outra. Lá fora é totalmente diferente, a conversa é toda desviada, não é nada disso que a prefeitura fala aqui. Nós tínhamos uma pessoa até com o nome de Ederbal, vou citar o nome da pessoa aqui, me desculpe se eu estiver errado, que ia lá, na prefeitura, lá na vila, pressionar os moradores, entendeu? Inclusive, muita gente saiu de lá porque ele que pressionou, ele que fez, ele que fez, muita gente sair, vender suas casas, troco de micharia, teve gente, pessoas que venderam suas casas lá até de 18 mil reais, coisa, o que uma pessoa faz com 18 mil reais? Vai comprar o quê? Vai comprar onde, para morar onde com 18 mil reais? Então, é o seguinte, a conversa aqui, a prefeitura vem, fala uma coisa, fala uma coisa, fala bonito, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, mas, na realidade, não é nada disso que está acontecendo, a verdade não é essa. Então, o que acontece? Gostaríamos de ter uma posição dos senhores magistrados, dos senhores que estão aí nos acompanhando, que estão nos apoiando, nós da Vila Sutsá, para que nós podamos saber como é que nós vamos ficar, nós precisamos de uma posição, porque nós, igual o João Pinheiro falou, nós não podemos mexer onde a gente mora, por quê? Nós estamos arriscados a sair de qualquer momento. Então, as casas, as máquinas trabalhando, trepidando, nós estamos trincando tudo, tudo com esse tipo de parede, e o que acontece? A gente não pode fazer nada, a gente fica de mãos atadas. Então, é isso que eu gostaria de reforçar aí, que já foi falado, e muito mais agradecer. Muito obrigado a todos. Obrigado, Silvio. Faço agora a fala a Flomena Oliveira. Boa tarde a todos. É a primeira vez que eu vou falar na reunião, eu tenho vindo de muitas reuniões, mas é a primeira vez que eu vou falar. a minha casa está toda estourada. Era até para me filmar e trazer para mostrar aqui para vocês, mas, infelizmente, eu vim direto do meu serviço para cá. Então, não deu tempo para eu fazer isso. Então, eu queria saber, o que vocês podem fazer por mim? Arrumar alguma coisa, porque eu estou morrendo de medo da chuva a hora que chegar. Toda estourada mesmo. As paredes estão separadas. Pode enfiar uma mão lá dentro. Eu até falei com o Edson para ir lá filmar para mim? E eu não estava lá? A minha palavra é essa. Eu quero saber a resposta. O que vocês podem fazer? Porque eu não estou aguentando mais. Eu estou morrendo de medo mesmo. a minha casa em cima do morador que mudou, foi invadida essas semanas. Os moradores que chegaram, invadiram lá, abriram o portão, porque eles foram lá vedar a prefeitura, não vedou nada, só colocou um cadeado lá. Então, assim, chegaram os caras lá, abriu, entrou e está lá morando. E eu acordo quatro horas da manhã para trabalhar. Tem vezes que o meu menino mesmo falou, vocês não podem fazer barulho aí porque a minha mãe acorda muito cedo para trabalhar. Vocês não podem fazer isso. Baderna aí não, gente. Então, eu estou muito assustada mesmo com isso. Aí eu queria saber se vocês vão mandar arrumar lá, fazer alguma coisa por mim. Porque está terrível na minha casa. Pode ir um cor que é um lá e entrar lá e olhar para ver as rachaduras. Se chover, começar a chover muito forte, cai e cair. É só isso que eu tenho para falar. Obrigado, Carolina. Passa a fala agora a Kilti Kinnofel. Boa tarde, pessoal. Bom, eu quero chamar vocês para a cozinha, cozinha de casa. Para uma receita de bolo, Felipe, eu preciso de os ingredientes. E para esses ingredientes, se eu não tenho os ingredientes, eu preciso de quê? Dinheiro, verba. A prefeitura fala que não tem verba para as indenizações ou para construir o apartamento. Então, o que acontece? Não tem verba, as obras avançam. Não tem verba e tudo em volta cresce. Bom, eu sei que a prefeitura trabalha para quem precisa. não é verdade? Nós estamos precisando e dessa solução, nós queremos a solução, porque, já que ela trabalha para quem precisa, nós somos necessitados que ela olhe para nós, para o nosso lado. E a via, como a via está lá embaixo, tal, mas como está acontecendo esse fato das rachaduras estarem atrapalhando todo mundo, às vezes, as pessoas que querem descansar à tarde não têm medo de dormir, porque o telhado fica balançando muito. E, o que acontece? Nós estamos realmente precisando dessa solução e esqueci, vou lembrar aqui o que eu ia falar. Então, Felipe, o que acontece? Vocês não decidem quem vai fazer e nem deixa o outro lado que quer fazer. Então, vocês têm que juntar e decidir. Então, deixa eles negociar conosco. Nós queremos uma solução, nós precisamos dessa solução. Para ontem, porque, realmente, se vir a chuva, eu quero saber de quem vai ser essa responsabilidade. Quem vai assumir esse risco? Porque, infelizmente, é de saúde pública e de vidas, é risco de vidas, não é vida, é vidas. Nós precisamos dessa solução para ontem. Bom, e a questão também da ocorrência que a moça aí falou que não está tendo, que ela não está sabendo de nada, está tendo, sim, escorpiões. Elas picaram duas pessoas, foram picadas duas pessoas que eu conheço, não foi de ouvir. Então, está tendo escorpiões, ratos, baratas, e nós precisamos dessa solução, gente. Não é conversa, é necessidade da população. Então, eu gostaria de ressaltar, se ela trabalha para quem precisa, olha lá para o outro lado. A Vila Arthur de Sá está pedindo socorro. Então, assim, nós queremos acabar com essa faxina social e queremos, nós até colocamos ali, a faxina social, não. Revitalização é a nossa solução e nós queremos para já. Obrigada. Obrigado, Filtro. Passa a fala agora a Érica Gomes. Boa tarde a todos. Hoje, eu fiz algumas pesquisas na internet e eu gostaria de perguntar, primeiramente, aos representantes da prefeitura, se vocês se recordam de qual era o lema do início de campanha do governo do Calhul. Qual era o tema que ele usou? Alguém recorda? Não. Eu vou lembrar. Era governar para quem precisa, como a Kilt muito bem disse. Ele tomou posse dizendo isso. Enfim, em algumas pesquisas que eu fiz em fontes confiáveis, como Estado de Minas, o G1, que todos aqui conhecem, sabem que são fontes confiáveis, eu encontrei algumas coisas que eu gostaria de ressaltar. Eu vou voltar lá no início do ano, que a prefeitura investiu cerca de 5 milhões para poder fazer o Carnaval de Belo Horizonte. A prefeitura investiu esses valores. Com o... Eu não vou ler aqui, porque senão vai tomar muito tempo, mas, enfim, aqui diz, o montante de 5 milhões previsto neste ano incluiu recursos da iniciativa privada e do setor público. Com o incremento da folia em BH, o Carnaval em Minas, em termos de arrecadação, superou Bahia e só perde para o Rio de Janeiro e São Paulo. Enfim, aí eu procurei para saber qual que foi o retorno que o Carnaval nos deu. O Carnaval nos deu cerca de 514 milhões, porque foi movimentado pelos foliões aqui em Belo Horizonte. mas a conta pode chegar, pasmem, a 1 bilhão. Ou seja, isso está, foi divulgado a 1 bilhão. Agora, as palavras do senhor Calil quando ele foi comemorar o sucesso do Carnaval. Nós transformamos uma cidade deserta em carnavais anteriores, em carnavais anteriores, em uma cidade que deve ter trazido ao comércio 1 bilhão e teve 3 milhões de pessoas. A cidade, a cidade triste do nada ficou para trás. Aí ele prometeu, ano que vem vamos fazer um carnaval melhor ainda. Quem duvida? Eu não duvido. Em entrevista coletiva concedida à imprensa na sede da prefeitura, no dia 9 de fevereiro, o prefeito Alexandre Caiu e o secretário municipal de obras e de infraestrutura, José Valadão, apresentaram o plano de obras para os próximos quatro anos, período em que será investido 1,65 bilhões na cidade. Desse montante, 660 milhões serão investidos ainda em 2017. Eu pergunto onde estão esses milhões? E, para finalizar, eu quero lembrar que, no início da campanha também do Calil, ele foi em vilas, ele foi no aglomerado da Serra, ele foi na Granja de Freitas, conversou com a dona Marlene, ele foi no hospital Risoleta e ele andou de ônibus em Belo Horizonte para conhecer de perto a realidade de cada um. Agora, eu gostaria de fazer um convite e que, se for possível, vocês repassem para ele. Convida ele para ir lá na nossa vila e conhecer a situação que nós estamos vivendo. Obrigada. Gente, eu coloquei, limitei as inscrições em cinco, mas tem alguém mais que queira se pronunciar que venha contribuir com a nossa audiência, diferente do que já foi dito? Tem alguém mais que queira pronunciar? Pois não? Por último, eu vou passar a fala para o Felipe, para responder as indagações. Então, é até bom ser antes da fala do Felipe. Primeiro, para a Ana Cláudia, acho que ela, Ana Flávia, desculpa, como ela diz, foi feito, depois da visita técnica, uma limpeza do local. Mas o que a gente está falando que a comunidade precisa é de uma agenda de intensificação desse reparo. Se no município, em um bairro normal, a capina acontece, sei lá, uma vez por mês, lá, o que a gente quer é a intensificação desse serviço, que aconteça duas, três, quatro vezes por mês. Se o controle da zoonose está acontecendo nos bairros X vezes, lá tem que acontecer 10 vezes. E, além disso, o reparo de coisas que foram destruídas em função das intervenções. Então, as calçadas estão quebradas, não existe lá qualquer tipo de iluminação pública, a comunidade fica absolutamente escura, a parte da noite. Então, o que a gente está falando aqui é de mais do que só a existência do serviço. A gente está falando de uma intensificação e de obras que, de fato, possam tornar o espaço um espaço salubre enquanto as negociações se dão. porque já tem cinco anos que a comunidade está deixada em uma situação terrível. E aí, perguntar objetivamente qual é a possibilidade que isso aconteça. É uma resposta mais concreta. A segunda coisa é que eu acho que todos nós ficamos animados com a possibilidade de um estudo para que a obra se dê compatibilizando com a moradia da comunidade nas áreas remanescentes. A gente acredita que isso pode estar, parece que deve estar sendo estudado pela prefeitura hoje, mas nós queremos participar dessa construção. Escritórios de arquitetos populares querem, o movimento popular quer, as brigadas querem, os moradores querem. Então, fica aí uma sugestão para o poder público para que seja feita uma câmara técnica para construir, efetivamente, essa proposta junta a SUDECAP, a Secretaria de Políticas Urbanas, a URBEL, e para que não seja só uma proposta que o município chega e apresenta para a gente e que, no final das contas, tem o risco de não nos contemplar. Então, que a gente participe disso é fundamental. E aí, dar alguns exemplos concretos, no Parque do Onça, do Ribeirão do Onça, todo o plano de construção do Parque Linear foi feito pelos moradores. No Córrego Tamboril, uma audiência pública também com essa gestão tirou que as obras que já estavam fechadas para acontecerem no local, que eram obras só para construir avenida onde o povo queria parque, também foi se construído um novo plano de obras a partir de oficinas, com uma metodologia própria, que a Secretaria de Políticas Urbanas, inclusive, já desenvolveu e que poderia aplicar, no caso, na Vila Tutsá, para que esse projeto seja construído com essa participação. a gente teve um... Acho que se a gente chegou a esse ponto de inúmeras irregularidades e de um atropelo dos direitos da comunidade, é porque as coisas foram pensadas sem a presença dos moradores. E, para a gente conseguir reparar essa situação e dar uma solução que seja realmente efetiva, a gente precisa não só inovar na proposta, mas também na metodologia, construir junto. Então, fica aí a sugestão para a casa de que a gente faça isso. Passo agora para as suas considerações ao doutor Felipe. Bom, mais uma vez, agradecer a participação de todos vocês. É o nosso objetivo, mesmo aqui, ouvi-los, é o objetivo do prefeito, é o objetivo da administração dele, que a gente esteja sempre aberto a todas as sugestões e tentar dimensioná-las até quanto possível. vou tentar responder a algumas questões mais objetivas que foram colocadas para a gente dar o devido encaminhamento. Sobretudo, a fala do doutor Helder, eu queria prestar um esclarecimento que, a partir da intimação do senhor, eu, pessoalmente, conferi todos os processos e, em todos eles, nós fizemos o pedido de suspensão. em todos, sem exceção. E aqueles que não tinham sido feitos, eu determinei que fosse feito imediatamente. Algumas movimentações foram feitas de pedido de vista dos autos, algo que acontece, ainda que o processo esteja com pedido de suspensão, que é uma ordem natural, mas que nada implicou no andamento. Aquilo que foi depositado em matéria de indenização continua depositado, nada foi movimentado, e o andamento do processo da parte do município, eu reitero, está absolutamente paralisado. Nenhum advogado do município está autorizado a peticionar para pedir o andamento do processo. Então, isso aí eu garanto para vocês com toda a tranquilidade. Eu conferi pessoalmente cada um dos processos. De fato, doutor Helder, nós estamos devendo as informações ao Ministério Público Federal, não foram enviadas e nós pedimos um prazo maior, justamente porque não estávamos satisfeitos com os avanços que tivemos internamente, tanto do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista orçamentário. A proposta que poderia ser apresentada ainda não era uma proposta que a gente saiu de lá com o compromisso de fazer, que era uma proposta nova, uma proposta diferenciada, e, para mais do mesmo, a gente não queria. Então, nós seguramos a manifestação, as áreas técnicas continuam em reunião, tentando dar uma solução mais plausível, uma resposta mais objetiva para a população, não uma coisa aberta, genérica, que não vá dar para vocês uma tranquilidade maior. Então, nós vamos dar uma resposta em muito breve, uma proposta concreta de algo que realmente possa trazer algum benefício. como eu disse na fala anterior, eu não tenho ainda essa proposta efetiva para apresentar, mas garanto a vocês que ela está sendo estudada por ordem da administração superior. Vou levar, sim, a proposta que nos foi formulada, de uma maior participação da comunidade na objetivação dessa nova modelagem. modelagem. Nós estivemos em visita na última semana, mais uma vez, na Via 710, a superintendente da Sudecap, as autoridades do município estiveram lá, para verificar as áreas remanescentes, já foi solicitado um levantamento específico de quais são elas. As empresas envolvidas no processo estão fazendo esse levantamento para que a gente veja quais são as possibilidades que nós temos em mente, nós temos em mãos. e a gente vai tentar apresentar uma proposta mais adequada dentro das demandas. A gente sabe aí das dificuldades que foi o início dessas obras, estamos muito sensibilizados com tudo o que vocês disseram aqui, é muito importante para todos nós esse contato com vocês, tantas vezes quanto possível nós estaremos em contato com vocês, e, em breve, nós enviaremos a proposta nova para o Ministério Público Federal para que a gente possa agendar uma nova reunião com os líderes e tentar chegar a um bom termo. Eu posso trazer aqui, sem dúvida, sem qualquer insegurança, a palavra do prefeito, com quem já estive várias vezes, para tratar do assunto de vocês, de que a intenção é trazer o melhor conforto possível para a população, naturalmente, que sem obstaculizar eventuais interesses do município, mas trazer o maior conforto possível para vocês, dentro dos recursos que nós temos disponíveis, dentro das possibilidades que nós temos, mas com melhorias na proposta. Esse encaminhamento existe e ele será apresentado ao Ministério Público Federal nos próximos dias. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Felipe. Passo agora para as suas considerações a Dilson Vieira de Freitas. Quero ser bem breve. Se a prefeitura, enquanto está em andamento até chegar a um acordo, se teria condições de... Ele está indo lá para avimentar a passagem, porque eu estou vendo os idosos com dificuldade, muito buraco, e essas rachaduras na parede, enquanto vocês demoram a chegar a uma conclusão, de providenciar-se um material, tem idosos, tem pessoas deficientes, porque isso nós não podemos esperar, ainda porque material de construção iluminar a nossa área, porque ficou toda destruída, igual a dona Filota, com a casa aberta, a prefeitura poderia, de imediato, em uma reunião dessa sendo filmada, devia um caminhão de areia, cimento, tinta, massa corrida, iluminação, até resolver esse problema nosso, que o nosso desejo maior é ir para uma casa diferenciada. mas, enquanto que nós estamos ali, se tem condições da prefeitura, mais rápido possível pudesse resolver essa situação nossa, porque o calçamento está todo destruído. E se a chuva, igual o pessoal está preocupado, se a chuva vier, vai ter um transtorno maior. Se tem possibilidade de se desviar, o cimento, a areia, a tinta, fazer uma proteção, ter uma laje do lado da casa da dona Filó, fazer lá uma proteção, nem que seja de madeira, mas bem feito, as fotografias dá para ver, as crianças estão brincando ali. Eu morro de medo de ficar naquela esquina, porque, se cair lá embaixo, os vergalhões estão todos para estrepar uma criança. E eu tenho certeza que a prefeitura não vai aparecer lá para tentar dar um socorro. Então, por favor, olhe essa situação até nós chegarmos a um acordo definitivo. Obrigado, Dias. Para as suas considerações finais, passo a palavra à doutora Helder. Doutora Helder. Eu acho que é da imprensa. Eu só queria, antes de me falar, os vergalhões são esses. São obras que foram demolidas, os vergalhões ficaram com pontas expostas, e lá está um perigo. As crianças brincam, bem ali próprio, a cada da filópsia. Senhor deputado, doutor Filipe, que bom, fico feliz com a sua fala, fico feliz que o município esteja me dando esforço para buscar uma melhor solução. É uma solução que conte com a participação dos moradores. E o Ministério Público lembra que muitos dos pontos que foram tocados nessa audiência pública de hoje já foram objeto da recomendação que foi expedida pelo Ministério Público exatamente no dia 28 de setembro de 2015. Ou seja, há quase dois anos, amanhã fariam dois anos da expedição dessa recomendação. E, na recomendação, o Ministério Público, depois dos vários considerandos, foi bem claro, ao pedir que o município, seja através da Sudecap, seja através da Ubel, seja através do próprio município, que a recomendação foi encaminhada ao superintendente da Sudecap, ao presidente da Ubel, ao diretor-presidente da Ubel e ao prefeito de então, que o município se abstivesse de realizar qualquer ato tendente a perturbar a tranquilidade dos moradores da Vila Arthur de Sá, não incluída nas portarias 50 e 51 da Superintendência Regional do Porto Mundo da União. Mas, não só isso, o Ministério Público recomendou também que fossem adotadas as medidas cabíveis para reversão de eventual remoção de pessoas e demolição de moradias indevidamente realizadas, bem como para remoção de entulhos das moradias já demolidas e outras necessárias para impedir a propagação de doenças e de vetores de doenças e também para evitar a intrusão das áreas desocupadas a partir de sua intervenção indevida de pessoas ligadas ao trabalho de drogas ou organizações criminosas, com a evidente perturbação dos sossegos antigos moradores que permanece no local. E, óbvio, por óbvio, também, aqui se inclui a manutenção das condições de habitabilidade para que, e aí, a essa época, naquelas portarias 50 e 51 da SPU, o então Superintendente Roger Aranha foi muito feliz ao condicionar a eventual sessão de áreas da União para o município realizar obras públicas, a realização do reassentamento humanizado. E essa é a preocupação que deve nortear toda essa questão. Se, se é efetivamente necessário o reassentamento, esse reassentamento tem que ser humanizado. Se, até agora, e o meu procedimento, eu tenho certeza que o procedimento que a doutora Ailton tem, da Universidade Pública Estadual, também que eu tenho cópia de boa parte dele aqui, traz elementos indicativos de que as medidas até hoje adotadas pelo Poder Público não foram nessa linha da necessidade de respeito aos direitos humanos dos moradores da Vila Arthur de Sarro. Então, essas situações de respeito, elas merecem ou elas carecem de reparação. E essa reparação deve vir também, deve ser observada pelo município no momento de fazer uma proposta mais robusta, porque, em uma eventual ação judicial, a gente sabe que ela seria demorada. Mas eu creio que nós temos elementos bem claros aqui a demonstrar que a ocorrência, até mesmo de verdadeiro, chamaria, usaria o termo de racismo ambiental, de um racismo social em relação aos mais pobres. uma atuação do município, privilegiando, de certa forma, porque, na verdade, você vai trazer um enriquecimento, um favorecimento da atividade empresarial ali na região, em detrimento das pessoas que estão sendo expulsas do seu local de moradia. E, quando a gente fala em local de moradia, a gente tem que pensar em vários fatores, as relações de vizinhança, as relações de parentesco, todas as relações desenvolvidas, elas não podem ser, assim, tão abruptamente rompidas. E essas questões, elas precisam. Há soluções propostas pela Isabela, o Ministério Público Federal, as reendossa, e a gente enxerga como um passo além. Hoje, também a gente tem que trabalhar com a necessidade de que o município, através do Sudecap, através do Rubel, também patrocine essa... tendo essa Câmara Técnica, protocine uma assessoria técnica. Esses trabalhos que vêm através das brigadas ou através da universidade, em regra são trabalhos voluntários, mas a gente precisa mais do que esses trabalhos voluntários, a gente precisa de trabalhos de profissionais, da confiança dos moradores, para pensar esse projeto. Hoje, a gente fica muito nessa questão, nas propostas que a gente teve até hoje. Ah, os recursos são do Minha Casa Minha Vida, do PAC. É preciso que a gente amplie. É preciso que a gente amplie. Então, a proposta que o Ministério Público Federal, o pedido que o Ministério Público Federal tem, já que não vieram ainda com a resposta, é que venham, mas que venham com a proposta robusta para que o Ministério Público possa, para que a gente possa formalizar um TAC, e nesse TAC venham essas questões todas de garantia dos direitos dos moradores da Vila de Artur de Sá, para que os direitos e direitos sejam respeitados. E, de preferência, com a manutenção da moradia onde eles estão. Muito obrigado, doutor Helder. Eu passo agora para as suas considerações finais, a Edson Fernandes da Costa. Doutor Filipe, a situação lá, a gente precisa, o senhor falou que vai apresentar a proposta. Aí, o senhor não poderia demorar muito, porque a gente não tem condição de ficar na situação que está lá. E que se eu... Porque pretendo, assim, tomar uma providência lá com os moradores para a gente reconstruir as nossas moradias de volta. Porque, se o terreno pertence à União, e o morador mora lá há mais de 30 anos, e é preciso tomar... Se você não tomar uma providência, nós vamos ter que tomar, porque as pessoas não têm condição de ficar lá sem solução imediata. É preciso tomar uma proposta. O próprio shopping, ele é o que desenhou todo o projeto. Você vai no escritório do shopping, está lá até as casinhas lá, com X, essa sai, essa não sai. O senhor convoca o shopping para ele ser parceiro também na indenização das pessoas, nas construções de moradia, que o shopping tem interesse. Só que ele fala que a prefeitura não manifesta esse contato com eles. Porque a rua é... Aqui, o senhor vê, a rua é para eles, eles que me deram isso aqui. Todo o mapa aqui, ele está indicando aqui o lugar certinho onde as vias para entrar no shopping. Se ele é parceiro de construir rua, trincheira, ele também pode ser parceiro das moradias, de construir as moradias para as pessoas lá. É isso que eu ia dizer para o senhor. Obrigado. Obrigado, Edson. Bem, foram frutos dessa audiência alguns requerimentos. Posteriormente, nós, deputados, podemos confeccionar outros requerimentos. Seleníssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. O deputado que é subsefra quer do excelência nos termos regionais, que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam realizadas obras nas vias públicas da Vila Arthur de Sá, de forma a reparar os danos causados pelas obras da Via 710, que deixaram restos de vergalhões e entulhos, bem como danos nas calçadas, representando perigo para os moradores, conforme relatado na 17ª reunião extraordinária da Comissão de Passação Popular. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Deputado que é subsefra quer, requer de vossa excelência nos termos regionais, que seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais, SEMIG, pedido de providências para garantir a iluminação pública na Vila Arthur de Sá, em Belo Horizonte, uma vez que nem toda a vila conta com iluminação, conforme relato da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a eminente remoção dos moradores da Vila. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Deputado que é subsefra quer, do excelência nos termos regionais, que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de providência para que sejam suspensas as obras da Via 710, uma vez que está em processo uma negociação entre os moradores da Vila Arthur de Sá para definir a remodelação do projeto. Que seja solicitado também providência para garantir a iluminação pública na Vila, uma vez que nem toda a Vila conta com iluminação, conforme relato na 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a eminente remoção dos moradores da Vila. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Deputado que é subsefra quer, do excelência nos termos regionais, que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de providência para intensificar o serviço de limpeza urbana e reparar em vias públicas na Vila Arthur de Sá, uma vez que esse serviço se encontra comprometido, como foi relatar na 17ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Deputado que é subsefra quer, do excelência nos termos regionais, que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte pedido de providência para que pôs peça a suspensão legal dos processos judiciais referente à remoção dos moradores da Vila Arthur de Sá, devido às ilegalidades do processo de remoção, conforme relato na 17ª reunião extraordinária da Comissão de Participação Popular, que debateu a eminente remoção dos moradores da Vila. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Participação Popular, deputado que é subsefra quer do excelência nos termos regionais mentais, que seja encaminhada às notas taquigrafas da 17ª reunião extraordinária dessa comissão, que debateu a eminente remoção dos moradores da Vila Arthur de Sá para a Prefeitura de Belo Horizonte, para o Procurador Regional dos Direitos do Cidadão do Ministério Público Federal, para a Defensoria Especializada em Direitos Humanos, Coletivos e Socioambientais de Minas Gerais, para a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo Horizonte, para a Superintendência de Desenvolvimento da Capital, Sedecap, para o senhor Adilson Vieira de Freitas, representando os moradores da Vila Arthur de Sá, para a Organização das Brigadas Populares de Belo Horizonte. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que é subsefra quer do excelência nos termos regionais e que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de providência para a instituição de uma Câmara Técnica com participação de moradores da Vila Arthur de Sá, de representantes do Ministério Público Estadual e do Federal, da Defensoria Pública Estadual, de representantes da Orbel, da Sudecap e da Secretaria de Políticas Urbanas, com a finalidade de construir um plano de obras na Via 710 que contemple o reassentamento dos moradores da Vila Arthur de Sá nas áreas adjacentes à Vila. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputado que é subsefra quer do excelência nos termos regionais e que seja encaminhado ao prefeito de Belo Horizonte, pedido de providência para intensificar o serviço de limpeza urbana e reparos em vias públicas na Vila Arthur de Sá. Deputado, se o senhor me permite uma questão. Pois não. Nos encaminhamentos, faltou o nome da Deputoria Pública da União. Ah, é para a deputoria da União. Isso. E aí, se o senhor me permite mais, sendo chato, porque, na verdade, assim, como eu tenho o meu procedimento já sobre a matéria e a DPU já tenho dela, se eu puder passar para os senhores os números, que nesse encaminhamento já ser feita a vinculação aos números dos procedimentos em curso, facilita muito para a gente na hora que chegar essa... Eu posso passar para a sua secretaria depois. Tranquilo, muito obrigado. Bem, eu prestei atenção na fala de todos, parece que foi o Robson, o Edson, que colocou no início, sobre o ambiente que vocês cresceram vivenciando ali, as brincadeiras de criança, e não tem como a gente ouvir isso e não se remeter na infância da gente, e vendo o ambiente onde a gente cresceu, se transformar. Eu ouvi o companheiro, parece que foi o Adão, dizer que é um dos mais novatos... Foi o companheiro. Foi o companheiro. Dizer que é um dos mais... Silvio. Doze anos. Correto. Olha, é uma história, doze anos, e é um dos mais novatos. Então, nós temos ali uma comunidade que dá para perceber, e eu estive naquela comunidade, e quando a companheira fala da cozinha, convidaram aí a cozinha, por coincidência, o primeiro local que eu fui foi a cozinha. Não foi um bolo que eu comi lá, não, mas um biscoito frito delicioso. Aqui, por favor. Só gostaria de relatar o seguinte, que, doze anos ali, mas eu sou nascido e criado no bairro União. Eu andei de mão dada com o meu pai quando eu tinha cinco, seis anos, quando era linha de trem aonde nós moramos hoje. Lembro perfeitamente quando passava trem ali, nesse terreno da União, onde hoje nós moramos ali. E, ouvindo cada detalhe, os jogos nas peladas, nas pescarias, eu fico imaginando, eu que não conheci esse espaço, nesse tempo que vocês falam, fico imaginando como era essa região. E com todas as construções belíssimas que tem ali em volta, com certeza ela era mais bela do que é hoje. E o companheiro falou muito, nós vimos isso acontecer. Nós vimos o shopping ser construído, nós vimos a loja tal ser construída, algumas, por sinal, até de material de construção. Parece que tem uma grande lá de material. E eu fico imaginando as pessoas verem todo esse espaço e não poderem efetivamente utilizar desse espaço. E algo que vocês poderiam melhorar a moradia de vocês está lá dentro daquelas lojas. E o mundo capitalista perverso, ele é assim mesmo. Ele faz com que os mais pobres passam de frente às vitrines, possam ver, e fala que as pessoas têm direito de irem vir, só não têm o direito de comprar. E você viu o tal prédio, você viu a Cristiano Machado, vocês todos viram isso, mas parece que muitos ali desses empreendimentos não querem ver vocês. Parece isso. A impressão que dá é essa, que vocês os viram, mas eles não querem ver vocês. Eu acho que a nossa comissão cumpre o nosso papel de intermediar, de estar aqui ouvindo todas as partes. Eu agradeço os representantes da prefeitura, todos aqui presentes, moradores, principalmente vocês, que saíram dos seus lares e estão aqui hoje presentes. Saibam que vocês têm o total apoio dessa comissão, do nosso mandato, a cada momento que fomos provocados, nessa proposta que a companheira colocou da Câmara Técnica, eu quero estar presente também, quero acompanhar, para que nós possamos sair para um ponto final mais justo, para que os companheiros possam ter o direito e a dignidade de ter uma moradia digna e que possam conviver. O ideal seria, ao meu ver, que se fosse possível uma urbanização e que esse desenvolvimento, que traz na sua palavra desenvolvimento, uma negação, a palavra desenvolvimento já traz um prefixo de negação, que esse desenvolvimento fosse com envolvimento das pessoas. Fosse com envolvimento das pessoas. Não existe progresso que possa chegar sem envolver as pessoas, sem dialogar com as pessoas, sem entender que não é uma questão, por mais importante que seja moradia, mas não é uma questão de moradia, não é uma questão de uma casa, é uma questão de vidas, de pertencimento. E os grandes empreendimentos são assim mesmo. Eles vão chegando devagarzinho, 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 vão colocando os moradores um contra o outro, são assim as grandes represas, são assim os grandes plantios, as grandes monoculturas, principalmente de eucalipto, eu convivo muito com isso, e vão colocando os moradores contra. Quem falar contra está contra o emprego, está contra o tão sonhado progresso, está contra o desenvolvimento. E aí é normal que, dentre, às vezes, dos próprios moradores, vai surgindo companheiros, uns que não vão suportando mais mesmo a dor, e outros que... E existem alguns que, nessa caminhada, passam para o outro lado. Passam para o outro lado. Passam para o outro lado, não vão ter também as benefícios, não, porque o outro lado não vai dar também, não. Mas, na fala, passam para o outro lado. E tentam convencer alguns a importância daquilo, que é o progresso, que é o desenvolvimento. Então, eu quero parabenizar vocês pela resistência. Me parece, pelos números que eu vi, parece que saiu mais gente do que está lá hoje, não é? Mas o valor desses poucos, com certeza, é maior. Então, o valor da luta. Então, parabéns a vocês. Contem com essa comissão. A qualquer momento que formos provocados, nós estaremos firmes na conquista e lutando junto e caminhando junto. Não para fazer para vocês, mas para fazer com vocês. É essa a nossa função. Um grande abraço a todos, um bom retorno a todos. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a lavratura da ata e encerro os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.